Olá, eu sou a professora Graça, vou lecionar a disciplina de língua portuguesa para os alunos do terceiro ano do Colégio Emaús. Olá turminha do terceiro ano, como vocês estão? Turma, mocinhas e rapazes, né? Turminha não, turma, né? Já estão grandinhos, responsáveis, fazendo as atividades, mandando fotos para mim, eu estou amando, tá? Hoje nós vamos iniciar a nossa videoaula, como sempre, fazendo a correção das atividades que eu deixei aqui, né? Eu espero e acredito que essa turma aí está fazendo tudo direitinho, não está deixando para copiar a resposta, não. Posso confiar, não posso? Então, tá bom, vamos começar? Lá na página 128 do livro de vocês estava assim, olha, o texto acima foi publicado em um caderno semanal do jornal do jornal Estado de Minas, feito especialmente para crianças. Qual é o nome desse caderno? É guri. Tinha, agora não tem mais tanto jornal impresso, né? De papel. Mas antes, todo jornal do Estado de Minas tinha uma, principalmente o fim de semana, tinha uma parte dedicada só para crianças, com cruzadinha, fotos, acontecimentos, acontecimentos, era muito bacana. Mas hoje em dia tem online, né, gente? Em que dia da semana ele é publicado? Aqui, olha, eu falei fim de semana aos sábados. Ele é publicado aos sábados. O que você entende pela expressão se liga que vem antes do título? Quer dizer, fique atento, bem informado, preste atenção. Se liga no que vem aí. De que o assunto, de que assunto esse texto trata? O texto do jornal lá. Da epidemia da dengue na cidade de Belo Horizonte, né, gente? Há muitos anos, infelizmente, né? Apesar das várias campanhas que são feitas, a dengue continua aí. Temos como esses textos, como esses, são notícias. E toda notícia apresenta uma manchete, que é aquela letra grande, assim, para chamar a atenção da gente. Aqui, ó, uma frase em destaque ao tema ser apresentado no texto. Qual que é a manchete desse texto? Saiba por que este tema virou notícia. Dengue. Copie no primeiro, do primeiro parágrafo do texto, o que significa a palavra epidemia. É ocorrência em curto período de tempo de grande número de casos de uma doença. Vocês podem ter procurado o significado no dicionário, né? O dicionário é o nosso amiguinho de sempre, de todos os dias. Então, epidemia é a ocorrência, em curto período de tempo, de grande número de casos de alguma doença. No caso, foi a dengue, né? Porque a dengue foi considerada no ano de 2013, há sete anos atrás, pelo Estado e pela Prefeitura de Belo Horizonte, epidemia. Por que já foram registrados 123.649 casos só em Minas Gerais, gente? O triplo de número de infectados do ano passado, quer dizer, em 2013, teve três vezes mais do que em 2012. Por isso que foi considerada epidemia. Segundo as autoridades, qual é a principal razão dessa epidemia? Por que que acontece? Tanta gente pega dengue. É a circulação de um tipo de vírus diferente, gente. Ele é transmitido pela picada do mosquito Aedes aegypti, a qual a população ainda não está imune. Ainda não existe uma vacina contra a dengue. Até hoje não existe. Estão testando, pesquisando, mas o que a gente pode fazer é a prevenção. Vocês todos já sabem, ano passado o colégio Emmaus fez uma passeata ao redor da escola, né? Todos contra a dengue, Emmaus contra a dengue. Todo mundo já sabe o que tem que fazer, tem que praticar, não é mesmo? No último parágrafo do texto, fala-se em endemia. Falou em epidemia, falou em endemia. Agora está pedindo para procurar no dicionário aqui. Vocês procuraram? Eu acho que procuraram. Procura no dicionário o significado dessa palavra. É uma enfermidade comum aos habitantes de um lugar, de uma região. Tem uma enfermidade que atinge aquela região ali, atinge todos os habitantes. Aí chama endemia. O que cada pessoa pode fazer em casa para evitar a dengue? Gente, todos os anos são gastos, são muitas campanhas publicitárias. O governo gasta muito dinheiro com anúncio, com visita da gente de saúde, da pessoa que vem, né? Das pessoas credenciadas que vêm fazer as visitas em casa, saber se tem algum foco de dengue. Precisa retirar água acumulada dos objetos. Todo mundo já sabe disso, como garrafas, latas, vasos de plantas, lixeiras e qualquer outro lugar que facilite a reprodução do mosquito. Saber o que tem que fazer, todo mundo já sabe, mas infelizmente nem todo mundo pratica, né? No final do texto, fala-se em ficar atento. A quê? Aos sintomas da dengue, que são febre, né? Às vezes a pessoa fica vomitando, diarreia, dores no corpo todo e outros sintomas. Tem pessoas que sentem, tem muita febre mesmo, muito calafrio, perdem o paladar. Nossa, tem gente que fica muito mal, tem que ser até internada. Conte o que você e sua família fazem para evitar a dengue na casa de vocês. Eu acredito, né? Que a idade que vocês estão, vocês já sabem o que fazer. Quando vocês virem alguma coisa que está facilitando a proliferação do mosquito, né? Você sabe, algum copo descartável jogado na rua, vira de boca para baixo, joga no lixo, amassa, pisa em cima, né? E sempre tem as pessoas que varrem a rua, na casa de vocês, né? Cuidado, cada um, se cada um cuidar de sua casa, do seu quintal, já vai ser bom demais. Eu coloquei aqui, olha, combater a dengue é um dever seu, meu e de todos. Tá vendo? Ele tá aqui, ó, com o notebook, né? Mostrando aqui, ó, as informações estão aí, todo mundo já sabe. Todos contra a dengue, todo mundo também já sabe. Só temos agora que praticar para extinguir, acabar com esse mosquito. Lá na página 130, tinha que produzir um texto. Tava assim, é um texto pequeno. Escreva um lembrete para um colega explicando como ele pode ajudar no combate à dengue com ações simples. Aqui, ó. A exegipte aqui, ó. Diga não ao... Diga não à dengue. Qual a ação simples que você poderia colocar aqui para o colega de vocês? Não deixe vasilhas no jardim ou no quintal para acumular água. Tampe os ralos, né? Da pia, do banheiro, não deixe também. É muito importante a gente cuidar. Feche o seu lixo, observe se tem algum lugar na sua casa, potinho de iogurte, até tampinho de refrigerante, gente. Se ficar água parada ali, um mosquito procria. E ele procria na água suja, na água limpa, viu? Piscina. Quem tem piscina em casa tem que tratar, tem que ter muito cuidado. Descifre o código e descubra a forma mais perigosa da dengue, gente. Aqui, olha. Dengue, né? A forma mais perigosa é a dengue hemorrágica. Ela dá uma hemorragia e pode até levar a óbito. Então, a gente não pode brincar, a gente não pode deixar de vigiar, né? Agora, a época de tanto pernilonco, quando vem a chuva, é muito perigoso. Calor junto com a chuva, umidade. O mosquito, né? Reproduz muito rápido. Então, a gente tem que vigiar sempre. Agora, tinha uma cruzadinha aí. Eu não pedi pra fazer em casa, não. Vamos fazer juntos aqui? Porque eu quero fazer uma atividade com você sobre isso. Complete a cruzadinha com o nome das figuras. Caminhão, né? Mamão, injeção, balão, violão, avião e leão. Tudo terminado em ão. Então, vamos ver o plural dessas palavras terminadas em ão. Caminhão, caminhões. Violão, violão, violões. Pão, pães. Injeção, injeções. Leão, leões. Balão, balões. Mamão, mamões. Avião, aviões. Esse nós estamos fazendo juntos aqui. Depois vocês pausem o vídeo aí e completem no livro. Combinado? Agora, gente, nós vamos aprender mais um pouco sobre o plural de substantivos. A gente já sabe que se a palavra termina com vogal, a gente só coloca um S. Não é verdade? Olha essas aqui, ó. Sapato, bolsa, gato, livro, mesa e maçã. Forme o plural acrescentando apenas um S. Então, olha como é que ficou. Sapatos, bolsas, gatos, livros, mesas, maçãs. Muito fácil, não é? Vamos caminhar mais um pouco? Forme o plural das palavras terminadas em ão. Agora, nós vamos acrescentar um S também, ó. Irmão ficou irmãos. Então, terminou em ão, eu só coloco um S. Agora, substituindo ão por ão, tem essas particularidades que a gente tem que ficar atento. Caminhão, caminhões, não é caminhões, não, caminhões. Canhão, canhões. Limão, limões, não é limãos, não, limões. Fogão, fogões, não é fogãos, não. Coração, coração, corações, canção, canções. Tranquilo? Memoriza aí, hein? Quem for esperto já tá, ó, anotando aí. Agora, trocando ão por ães. Vamos ver? Alemão, alemães. Cão, cães. Capitão, capitães. Pão, pães. Tabelião, tabeliães. Escrivão, escrivães. Nós estamos aprendendo mais um pouco de substantivo de palavras com terminação ão, né? Bom, hoje, nossa videoaula fica por aqui. Eu estou deixando três páginas do livro de português pra vocês fazerem. 132, 133 e 134. Tá tranquilo pra fazer, mas é aquela mesma, mesmo combinado de sempre. Teve dúvida? Põe um pontinho de interrogação que a gente volta fazendo a correção, combinado? Gente, eu vou deixar essa vaquinha aqui, que eu achei ela muito lindinha. E pra dizer que eu tô com muita saudade de vocês, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Até a nossa próxima videoaula. E lembre-se, juntos no caminho certo. 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 Tchau.